Bom, eu já estou me recuperando bem, sem dores. Claro que preciso de minutos jogando ali para realmente ver como é que eu estou. Claro que quero estar 100% e voltar a fazer grandes jogos com a camisa do Remo. A gente passou um período de muitos jogos consecutivos e o corpo vai avisando, né? Então foi o momento de parar, recuperar um pouco a parte muscular. Eu espero estar já 100% nesse jogo contra o Brasil. E ter já uma sequência de jogos até a reta final do campeonato, sem nenhum problema físico. E a outra pergunta foi a do calor. Bom, isso faz parte, né? O Campeonato Brasileiro é assim, de norte a sul. Então tem essa diferença de clima. E eu acredito que agora o inverno mesmo rigoroso já está passando. Em Pelotas vai estar frio, mas não tanto como estava em julho e em agosto também. Agora em agosto já vai melhorando. E eu acredito que não vai ser nenhum problema essa questão do clima, não. Não, o jogo, independente de se a gente vai ter desfalque ou não, o jogo já seria equilibrado. O Brasil de Pelotas lá é sempre um jogo difícil, jogo competitivo. Então, na verdade, a gente tem um elenco que está crescendo bastante na competição, com a nossa formação tática e tudo mais. A gente tem feito bons jogos fora de casa. A gente espera, sim, fazer mais uma grande partida para conquistar um bom resultado. A gente quer, óbvio, conquistar a vitória. E é isso que a gente vai buscar, independente com desfalques ou não. E em relação à questão de ritmo de jogo e tudo mais, eu acho que eu não vou ter muito esse problema. A gente me ajudou uma temporada na outra, foi mesmo um período ali que eu tive que recuperar a parte muscular. Mas, com os treinamentos, com os jogos que eu já estava fazendo, eu acho que eu não vou ter muito esse problema para readaptar. Enfim, espero que eu esteja realmente melhorando cada vez mais a minha forma física para aguentar até o final da competição, sem nenhum outro problema, sem nenhuma recorrência e que eu consiga crescer junto com a equipe para a gente conquistar os nossos objetivos. Sim, eu já estou sem dores, né? Eu já não estou mais com dores como eu estava antes. Bom, eu espero... O grande teste vai ser no jogo, né? Espero não ter nenhum problema físico, realmente estar 100% recuperado. E, consequentemente, eu vou estar crescendo nos próximos jogos, voltar na minha melhor forma física para conseguir fazer bons jogos e ajudar a equipe do Remo no decorrer da competição. Série B não tem essa, cara. Se a gente cair nessa armadilha, achar que vai ter alguma facilidade porque o adversário tem algum tipo de problema, a gente está... Realmente a gente não entendeu a competição. Série B não tem essa, cada jogo é uma nova história, independente da condição, independente dos problemas do adversário, sempre terão jogos difíceis. A gente já passou problemas também nessa competição, no início a gente conseguiu se acertar, então não tem essa. A gente vai lá com todo o respeito à equipe do Brasil de Pelotas, mas a gente vai em busca da vitória. Mas não tem essa de jogo fácil, não. A gente vai lá com todo o respeito à equipe do Brasil.